Pronto, estamos sendo gravados, gente. Me perdoem, tá? Eu me comprometo a repetir essa primeira parte que foi perdida, ok? Vamos voltar para a apresentação. Muito bem. Então, como eu falei, a ciência é uma das formas da gente compreender esses fenômenos que acontecem no universo. Por que uma das formas? Porque o conhecimento humano, ele não é composto somente pela ciência, tá? Na verdade, existem várias formas diferentes de conhecimento humano. E eu vou separar aqui as quatro mais conhecidas que estão na obra base do filósofo que eu estou usando para construir esse conceito de ciência que eu estou passando para vocês. Então, a gente teria aí uma forma que é provavelmente a primeira a surgir, tá? Que é explicar o funcionamento do universo através da crença, simplesmente o ato de acreditar, né? Sem necessidade de reflexões ou comprovações, que é o que a gente chama de fé, tá? Normalmente a fé está associada a fenômenos e entidades que estão além do que pode ser sentido, visto ou medido, tá? Então, estão além do natural, né? São entidades sobrenaturais, tá? Provavelmente a forma mais antiga de conhecimento humano, né? E do qual derivam aí a maioria das religiões que existem ou já existiram, tá? Como eu falei para vocês, né? Os primeiros humanos, eles explicavam o universo profundamente enraizados aqui na fé, tá? Muitos fenômenos aí sendo explicados aí por entidades sobrenaturais, associação a deuses, a espíritos, tá? Só que com o desenvolvimento da cultura, do conhecimento humano, muitas dessas explicações associadas ao sobrenatural não eram satisfatórias, né? Por exemplo, se você vivesse na Grécia Antiga algum tempo atrás, algum muito tempo atrás, né? Cerca de 500 anos antes da Era Moderna, você estaria num ambiente que o pessoal estaria questionando, né? Que você, poxa, você não pode chegar num templo e matar uma pessoa que foi amaldiçoada por um deus e dali sair um cavalo alado, né? Do corte do pescoço sair um cavalo alado, que é o mito, né? Da morte da Medusa e do nascimento de Pégaso. Então, assim, é muito fora, né? Das explicações que eram observadas até o momento no funcionamento do universo, tá? Então, essa explicação através da fé, ela começou a ser questionada, tá? E começou a surgir um movimento que demandava que, além da crença, você deveria ter o uso da reflexão e da lógica para conseguir explicar o universo. Essa corrente, ela se tornou aquilo que a gente chama de filosofia, que é outro modo, né? Outro tipo de conhecimento humano que existe, né? Que é tratar, né? Observar os fenômenos, pensar sobre eles, refletir, né? E, usando aí a lógica, tentar explicar esses fenômenos, tá? Existe também uma outra forma de conhecimento humano, talvez tão antiga quanto ou mais antiga do que a fé, tá? Que aí não necessita nem de crenças, né? Nem de entidades sobrenaturais, nem de reflexão. Ela é, pura e simplesmente, né? Um espelho do que está passando na cabeça da pessoa, muitas vezes sem filtro algum, né? Que é o que a gente chama de arte, né? É uma expressão pessoal daquela pessoa que está criando conhecimento. E a gente tem uma quarta forma, né? De conhecimento humano, que é uma forma mais restritiva, mas, por isso, com um poder explicativo maior, né? Que é derivada da filosofia, então, ela também usa a lógica, tá? Então, a gente também precisa usar o raciocínio, a lógica, para explicar as coisas, mas ela vai um passo além da filosofia. A filosofia exige que você utilize o raciocínio lógico para explicar o universo. Para essa quarta forma, que é o que a gente chama de ciência, né? Além de usar o raciocínio lógico, é necessário fazer um teste para ver se esse raciocínio lógico faz sentido ou não. Então, o que é ciência? Ciência é a explicação do universo através de hipóteses lógicas que sofreram aí um teste para ver se elas eram válidas ou não. Então, acabou o mistério, né? Para ser ciência, basta que eu esteja aplicando a lógica para explicar e também um teste, tá? A diferença da ciência para a filosofia é essa. A ciência requer o teste. A filosofia, não. Ok? Como eu disse para vocês, né? Então, as ciências, elas são derivadas diretamente da filosofia. Elas adicionam o teste, aí a necessidade do teste, a lógica filosófica, tá? E durante a história das ciências, né? Elas foram definidas por vários filósofos, por várias obras. Então, a gente tem que escolher um, né? E essa é a parte subjetiva, né? Por isso que a gente não faz ciência da ciência, a gente faz filosofia da ciência. Quem define aí o que é ciência para nós é a filosofia, tá? E aí, então, eu escolhi dois filósofos da ciência para me basear aí nessas definições que eu estou dando para vocês hoje, tá? Um deles é o Thomas Kuhn, tá? O Thomas Kuhn contribuiu para o nosso conhecimento da ciência hoje, tá? Com o conceito da impermanência do conhecimento científico, tá? E a gente tem o Karl Popper, tá? O que complementou o trabalho do Kuhn, tá? O que a gente chama de falsificacionismo científico. Explicando bem rapidinho, né? O Kuhn, ele estabelece que o conhecimento científico, ele é impermanente, ou seja, a ciência, ela não pode ser verdade. Porque quando eu falo que alguma coisa é verdade, eu estou falando que aquilo ali é aquilo ali e que vai permanecer aquilo ali, certo? Só que você, ser humano, não tem como garantir que aquilo que você falou vai permanecer do jeito que você falou, tá? Pode vir alguém dez segundos depois que você afirmou aquilo e, né, tendo dados em mão, tornar aquilo que você falou uma mentira. Então, a verdade, ela não é alcançável pelo ser humano, tá? E com isso, Kuhn concluiu que verdade científica não existe. O que existe é o conhecimento atual, que é o que ele chama de estase. é um período em que o conhecimento não é abalado, não é modificado. Mas depois vem alguém com dados e testes melhores que o seu e faz com que o seu conhecimento passe por um período de revolução, em que esse conhecimento, ele é substituído por um conhecimento mais próximo da realidade objetiva do que o seu é. Então, funciona, né, matematicamente falando, como uma função limite, que é essa função ilustrada aqui, né? Ela vai se aproximando cada vez mais do eixo X, que seria a realidade objetiva, mas ela se aproxima infinitesimalmente, tá? Ela nunca alcança o eixo X. Ou seja, né, no populêstico, a ciência, ela é mentira. Ela tem que ser mentira para ser ciência. Mas por quê? Porque a verdade não é alcançável pelos seres humanos, tá? O que a gente tem é uma aproximação melhor possível com o conjunto de dados que a gente tem. E que a qualquer momento pode ser descartada por dados melhores ou testes melhores, tá? Então, esse é o básico que o Kuhn estabeleceu. O Popper, né, ele complementou esse trabalho do Kuhn com o falsificacionismo. Então, se não existe verdade, né, se é impossível para o ser humano garantir que alguma coisa que ele está falando é verdade, então, a gente faz o teste das hipóteses científicas não para comprovar, porque comprovar quer dizer que eu quero demonstrar que aquela hipótese é verdadeira. E dá para mostrar que qualquer hipótese é verdadeira, segundo Kuhn? Será que dá? Fala aí para mim, ou será que eu viajei demais? Hein, gente? Saíram correndo? Hein, gente? Vamos lá, vocês estão tão tímidos. Então, a gente não consegue... Sim, né, mas aí não é verdade no sentido que é aquilo que seria permanente, né, é uma verdade momentânea. Então, a gente não comprova hipóteses, tá? É impossível comprovar hipóteses. Quando a gente faz o teste da ciência, então, segundo Popper, a gente não faz o teste para comprovar. A gente faz para tentar derrubar aquela hipótese. Então, a gente não pode dizer que algo é verdade, é impossível. Mas a gente pode dizer que algo é falso. Basta que a gente tenha dados e testes melhores, né? Então, a gente nunca consegue comprovar uma hipótese. A gente só consegue falsear aquela hipótese. Então, o teste não é feito para comprovar. O teste é feito para falsear. Enquanto a minha hipótese resiste ao falseamento, ela é considerada válida, tá? Então, isso aqui não é o que se apresenta no senso comum. A gente pensa que os testes são feitos para comprovar, né? Exige comprovação, mas não, tá? O teste é feito para tentar derrubar a hipótese de todas as maneiras possíveis. Enquanto ela resiste, ela é considerada válida, ok? Só para a gente resumir, então, aqui, né? Ciência é observação, tá? Tem necessidade da observação e da ligação com a natureza, enquanto não-ciência pode ser sobrenatural, pode ser além da natureza, né? Essa observação, de fato, tem que estar ligada ao mundo real, observável, tá? Então, dá para a gente estudar cientificamente cavalos, mas não dá para estudar cientificamente a não ser nas ciências humanas, né? No viés antropológico aí, unicórnios, né? Então, o imaginário, né? O não real, não está ao alcance da ciência. E, né? A não-ciência, normalmente, trabalha com afirmações, tá? Enquanto a ciência trabalha sempre com perguntas, tá? Toda ciência é feita com base no questionamento. Tudo tem que ser questionado, tá? Inclusive, vocês podem questionar tudo que eu estou falando para vocês aqui agora para ver se eu não estou falando besteira. É assim que o bom cientista faz. Ok? Então, gente, tem a necessidade do teste, né? E aí, essa necessidade do teste também está imbuída de senso comum. Ok? O teste que vocês aprenderam aí, se é que vocês tiveram, né? Essa sorte de ter aprendido sobre ciência, mas é o que está imbuído aí no senso comum, é o que a gente pensa, é o teste que a gente chama de teste experimental. Então, como é que funciona esse método científico? Não existe um método científico só, tá? Por quê? O teste experimental, por exemplo, ele envolve você ter um ambiente controlado, que é um laboratório, tá? E repetir o fenômeno que você observou e está tentando explicar em condições controladas. Então, você precisa de um laboratório, precisa da repetição do fenômeno. E aí, você procede ao método científico que, classicamente, a gente aprende, que é o quê? Observar o fenômeno, formular uma hipótese e aí testar. Aí, você testa através do experimento, que é isso que eu falei, né? O fenômeno reproduzido em ambiente controlado, né? Com características controladas ali. E aí, você pode ter duas opções, né? Como eu falei, baseado em Popper, ou o experimento falseia a sua hipótese, ou ele não falseia. Se o experimento falsear a sua hipótese, o que você tem que fazer? Volta lá para o começo, formula uma nova hipótese e testa de novo. Até que o seu experimento não falseie a sua hipótese. Isso significa, então, que a sua hipótese é válida, né? Então, ela se torna uma teoria. Aqui, a gente tem outro exemplo de senso comum, né? No senso comum, a gente vê que a teoria, ela é usada como? Ela é usada de maneira certa ou errada, segundo isso que está aqui. Fala para mim. Certa. Como assim? Se eu falar para vocês, evolução não vale porque é só uma teoria. Eu estou certo ou estou errado? Eu acho que depende do que eu estou errado. Por que que eu estou errado? Seria porque, de alguma forma, a teoria da evolução, ela é uma hipótese e não uma teoria em si? Porque não tinha... Ela não é uma... Você está no caminho certo, mas... Só usou o termo errado. O que acontece é que a teoria da evolução, ela é uma teoria. Justamente porque ela passou pelo teste e não foi falseada. Mas essa frase, ela usa o termo teoria como se fosse o sinônimo de quê? de hipótese. Entenderam? A hipótese é que ela... É que é não testada. Então, quando eu falo assim, a evolução não vale porque é só uma hipótese. Eu estou tentando dizer que a evolução não foi testada, mas a evolução tem 50 anos de teste, mais ou menos, mais de 150 anos de teste e ainda não foi falseada. Então, isso torna ela o quê? Uma teoria. Entendeu? Então, a teoria, ela é usada no senso comum de maneira errada, como sinônimo de hipótese. Na verdade, quando eu digo que algo é uma teoria, é porque esse termo teoria, ele é o grau de confiabilidade mais alto que um conhecimento científico pode chegar. justamente porque ele sobreviveu ao teste requerido pela ciência. Beleza? Entenderam, então, como é que funciona esse método? Só que aí, como eu falei para vocês, não existe somente o método experimental, porque, vejam bem, o teste do método experimental, ele exige que você reproduza o fenômeno que você observou em condições de laboratório. E será que todos os fenômenos podem ser reproduzidos em laboratório? O que vocês acham? Não. Alguém tem algum exemplo de um fenômeno que não possa ser reproduzido em laboratório para ser testado? Ninguém? Vocês já viram o CSI? Conhecem essa série? O que que eles fazem no CSI? Aham. Eles fazem testes com DNA e outras coisas que eles acharem na cena do crime. Investigando um crime, né? O crime pode ser reproduzido em laboratório? O crime não, mas eles conseguem chegar com o que eles têm. Com as evidências do crime. Certo? Então, olha só, o crime que está sendo investigado no CSI, ele é um fenômeno. Não é? E o relatório, né, a investigação do crime, ela é uma hipótese. Ela não tem que explicar como o crime aconteceu? só que, para essa hipótese ter valor científico, eu preciso do teste. E aí, eu posso fazer um teste de experimento no crime? Não posso. Eu não posso reproduzir o crime em um local controlado. tá? Então, aí, a gente chega na necessidade de um outro tipo de método científico, né? Onde a gente vai ter o fenômeno, né? Vai observar o fenômeno, vai formular a hipótese, mas, na hora do teste, eu não posso fazer um experimento. Aí, eu tenho que trabalhar com o quê? com as evidências, certo? Essas evidências é que são as minhas pistas para eu explicar o fenômeno, um fenômeno que já aconteceu, que ninguém viu e que não pode ser reproduzido em laboratório. Então, toda investigação criminal é uma investigação científica, mas, utilizando um método científico que não é o método experimental, é o que a gente chama de método histórico. Ok? Então, a gente faz os testes das evidências, compara essas evidências com a nossa hipótese, tá? E aí, mesma coisa, né? As evidências podem falsear ou não falsear a minha hipótese. Se as evidências falseiam, eu tenho que formular uma nova hipótese. Se não falseiam, eu tenho uma teoria. Ok? Então, depois de todos os testes, né, a investigação oficial que vai lá, né, para o julgamento do suspeito, sei lá, ela é o quê? Ela é uma teoria. Beleza? Entenderam a diferença entre um e outro? Em qual desses métodos vocês acham que a evolução se encaixa? Experimental ou histórico? experimental? Não, a gente não consegue reproduzir a história da evolução em laboratório. Mas, como todo fenômeno, como todo crime, a evolução, quando ela acontece, ela deixa evidências. certo? Então, como a gente não pode reproduzir, a gente tem que usar o método histórico. A gente faz experimentos para estudar evolução? Faz, mas esses experimentos não são o teste de hipótese em si, eles são os testes das evidências. Tá? Ok? Bom, se vocês estão confortáveis com esse, com essa definição de ciência, eu espero ter satisfeito aí o vácuo que ficou aí desde a educação básica, a gente passa, então, para mergulhar de cabeça nos animais. Né? E a zoologia, ela é algo gigante, tá? Ela é muito ampla, ela é tão grande quanto a própria diversidade dos animais, tá? Então, você pode fazer a zoologia em vários locais e de várias maneiras, tá? Diferentes. Você pode fazer a zoologia mergulhando no fundo do mar, ou então no meio da caatinga do Ceará, né? Ou então no Polo Norte, ou então num rio na floresta amazônica, ou então até mesmo sem sair do seu laboratório, tá? Todas essas circunstâncias aqui englobam de alguma maneira o estudo da zoologia. Por quê? Porque a zoologia faz parte da biodiversidade da Terra, né? E então ela se torna gigantesca. Só que isso não é nem 10%, né? Essas figurinhas aqui não representam nem 10%, talvez nem 1%, nem uma fração de porcentagem da real diversidade que existe na Terra. E essa diversidade é estudada pela sistemática biológica. Como eu já falei lá no começo, a sistemática não é exclusiva da zoologia, porque a sistemática também opera na classificação de plantas, de fungos, de micro-organismos, tá? Mas tudo que envolve classificação tem aí o dedo da sistemática. A biodiversidade da Terra, ela é estudada pela sistemática, tá? E a sistemática opera em duas escalas. vamos usar o campus da Rural como referência, tá? Imaginem a biodiversidade presente no campus da Rural. Imaginaram as espécies que teriam ali, né? Diferentes espécies de plantas, animais e fungos que teriam ali? Comparem com este ambiente aqui, um deserto. será que os componentes, as espécies, componentes da biodiversidade da Rural seriam as mesmas componentes da biodiversidade do deserto? Não. Com certeza não. Então, a biodiversidade, ela corresponde ao conjunto de todas as espécies do planeta Terra, mas ela não está uniformemente distribuída, tá? Então, ela varia no espaço, então, quando eu mudo o local, tá? Eu mudo os componentes da biodiversidade. Agora, vamos fazer o mesmo exercício, né? Campos da Rural, só que agora eu não vou mudar o local, tá? O local permanece o mesmo, eu vou mudar a época. Campos da Rural há 200 milhões de anos. Componentes da biodiversidade seriam os mesmos? Ops. Não. Será que teria os cachorrinhos, as capivaras? Né? Com certeza não, né? A gente teria insetos diferentes, teria dinossauro ocorrendo, se fosse um ambiente terrestre, né? A gente teria plantas diferentes. Então, mudando a época, mudando o tempo, eu também mudo a biodiversidade, tá? Então, esses são os dois fatores de variação, o fator espacial e o fator temporal, tá? E a sistemática, ela opera nos dois, tá? Sistemática, ela é conceituada como o estudo da forma do tempo e do espaço. Como que a forma, né? Forma num sentido amplo, né? Pode incluir comportamento, genética, tudo, varia no tempo e no espaço. Ok? Bom, e estudar essa biodiversidade é uma tarefa comparável aí com Atlas segurando o céu, né? Nos ombros. É uma tarefa muito pesada porque, como eu costumo dizer, tem bicho demais e sistemata de menos, né? Então, vendo aqui um recorte que eu tirei aí do principal livro que eu indiquei para vocês, né? O Brusca e Brusca, 2016, a gente vai ver que, né? A gente conhece, né? Ou seja, passaram por todo o processo formal de conhecimento científico, a gente conhece cerca de um milhão trezentas e oitenta e duas mil quatrocentas e duas espécies de animais. É muito bicho, tá? Se você for contar o número de pessoas trabalhando em carreiras científicas com animais, você não vai chegar aí nem a dez por cento disso. tá? Então, é muito pouco cientista para muito bicho, tá? A gente não dá conta de fazer tudo em um tempo hábil, tá? Então, a gente precisa classificar, tá? Por quê? Porque ninguém dá conta numa vida inteira de estudar um milhão trezentas e oitenta e oitenta e dois mil quatrocentos e dois espécies. Você tem que dividir essa biodiversidade em grupos menores, tá? Para que você consiga dar conta de estudar isso tudo em um tempo, numa vida só, né? Porque se você vivesse dez vidas, você ainda não ia conseguir. Ok? Mas, para a nossa sorte, tá? nós somos animais classificatórios. O nosso cérebro classifica por instinto, tá? A gente percebe a nossa realidade através dessa classificação. Nesse livrinho aqui, tá? A autora, ela fez uma pesquisa e ela conseguiu achar, né, que o cérebro humano, ele possui um centro específico para classificar biodiversidade. Então, a gente não precisa nem pensar para classificar. Isso era necessário para a nossa sobrevivência, né, lá antes da civilização, para a gente saber que tipo de ser vivo era comida, que tipo de ser vivo era um predador que você, né, que ia te perseguir, que tipo de planta você podia comer, que tipo de planta ia te matar se comesse e daí vai, né? Como é que os cientistas chegaram a essa conclusão? Porque pessoas que sofreram danos nessa área do cérebro perderam a capacidade de identificar seres vivos. Então, a pessoa olhava para um cachorro, por exemplo, e não compreendia que o objeto era aquele, né? Ou então, bebia água do jarro de flor ou então, tentava comer o cobertor, tá? Então, para a nossa sorte, a gente tem aí uma máquina de taxonomia embutida no cérebro. Só que, infelizmente, essa máquina pode ser enganada, tá? E a culpa, hoje em dia, principalmente, é desse cara aqui, do Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego, bem famoso, tá? Que foi um dos primeiros caras a fazer uma classificação biológica documentada. Ele dividiu os animais, né? Em enaima e anaima. E naima com sangue, anaima sem sangue. Tá? E ele também dividiu a natureza em categorias de importância, né? Num esquema que ele chamou de escala nature, a escala da natureza. Tá? E aí, ele classificou, né? Vejam bem que eu estou falando aqui de natureza, vou explicar, tá? Depois, o porquê disso, porque, vejam, a gente tem aqui objetos inanimados, rochas, né? Seres não vivos junto com os seres vivos. Então, na base aqui, estariam objetos inanimados, rochas e fungos, por alguma razão, né? Depois, viriam as plantas, depois, animais parecidos com plantas, depois insetos, né? Moluscos, depois animais vertebrados, e lá no ápice, quem tá? O homem, nossa vaidosa espécie, ok? Essa escala nature, ela foi um dos maiores prejuízos ao estudo de evolução, que vocês podem imaginar que já aconteceu, porque ela foi tão, ela ficou tão famosa, foi tão amplamente adotada, que ela tá arraigada no nosso pensamento até hoje, embora ela não faça mais sentido. A gente vai ver porquê. Tá? Bom, outra necessidade que a gente tem da classificação, tá? É o uso do conhecimento biológico, tá? A gente precisa da classificação, a gente precisa do nome, tá? Porque o nome é o ponto de partida pra qualquer estudo biológico. Se você não sabe o nome do organismo que você tá estudando, você não sabe nada, tá? Exemplo, né? Você tem um museu ali, uma, um inseto que tá lá ainda sem ser identificado, sem ser estudado, né? E aí o museu pega fogo e o inseto é destruído. naquele inseto você podia ter a cura do câncer, mas se você não deu um nome pra ele, se ele foi destruído antes de ter um nome, você simplesmente perdeu a chance de descobrir a cura de uma doença mortal, tá? Mesma coisa se o bicho estivesse, em vez de um museu, numa mata vivo, né? E você derrubasse aquela mata pra poder passar uma estrada, né? Você estaria perdendo aí algo pelo desconhecimento do que ele é. Então, gente, a sistemática ela é a base de toda a produção de conhecimento da biologia, tá? A gente é aquele jogador de futebol que arma a jogada, não é o que faz o gol, não. É aquele que arma a jogada lá de trás e que depois fornece a jogada já feita pra os caras que estão lá na frente. ok? E o nome é domínio aí da taxonomia, que é uma parte da sistemática responsável pelas classificações e pelas regras de nomenclatura. A gente precisa de regras de nomenclatura pra que o caos não reine, então, no ato de colocar nomes nos organismos. Vamos dar uma olhadinha por quê, tá? Esqueci de mostrar aqui, né? A taxonomia, ela é reina absoluta aí nos museus. Se ninguém nunca visitou um museu, eu recomendo. E hoje, também, nos laboratórios, né? A gente faz taxonomia hoje usando também, além dos dados morfológicos, usando dados genéticos de proteína, bioquímica, tudo isso. Tá? Mas vamos ver, então, por que que tem necessidade de regras de nomenclatura? Todo mundo conhece esse animal? Fala pra mim aí o nome dele. Na onça? Onça pintada. Tá. Prontamente identificável, né? A gente olha e aparece na nossa cabeça, assim, onça pintada. Pois bem, essa é a situação ideal que a gente espera que ocorra pra todos os seres vivos, que é o quê? Um bicho, um nome, né? Um nome pra cada espécie. E a taxonomia seria o emprego mais fácil do mundo se isso realmente acontecesse. Só que a natureza não é boazinha com a gente que é taxonomista. Por quê? Porque tem casos assim, né? Que bichos são esses aqui, gente? Besouros. São besouros. tem uma espécie só de besouro aqui? Tem várias. Não. Com certeza que não, né? Mas a gente chama tudo de quê? Besouro. A gente chama tudo de besouro. Então, isso aqui é um pesadelo, né? Eu tenho um nome só pra várias espécies. Eu posso garantir a vocês que são várias mesmo, né? Besouro é o maior grupo de animais que existe no planeta. Tá? Então, a maioria das espécies está enquadrada neste caso aqui, e não neste. Então, a gente tem que achar um meio de fazer aquele elo um nome, uma espécie. Como é que a gente faz isso? Tem que passar por vários percalços aí. por exemplo, tá? Quando eu utilizo o nome do organismo na língua que eu falo, dentro da mesma língua eu posso ter variações. Exemplo, qual é o nome desse bicho aqui? Vocês estão vendo. Centopeia? Não. Não? Mas é quase. Piore de cobra? Sim. Mas aqui no Rio ele tem um nome engraçado. gongolo. Gongolo. Certo? Pois bem, eu, antes de entrar na rural aqui no ano passado, eu dava aula na Universidade Regional do Cariri, lá no Ceará. Tá? E aí eu fui dar minha aula de artrópoda e coloquei, né, aqui um gongolo e chamei de gongolo. ninguém entendeu. Por quê? Lá no Ceará ninguém sabe o que é gongolo. Porque eles chamam de quê? Chamam de emboá. Ou então de piore de cobra. Mas o mais popular é o emboá. Tá? Então vejam que dentro do português eu tenho três nomes diferentes para o mesmo bicho. O mesmo caso aqui. O que que é isso? Gambá? Gambá. É um gambá. Só que lá eles chamavam de caçaco. Então eu falei gambá, né, gambá pra eles é o Pepe Le Gambá, aquele gambá de desenho animado. O gambá aqui, né, daqui ele é chamado lá de caçaco pro interior ou timbu no litoral. Certo? Então eu tenho nomes diferentes pro mesmo bicho dentro da mesma língua. Quando eu tenho a noção de que no mundo se falam várias línguas diferentes, a coisa fica ainda pior, né? Então isso aqui é o quê? Cachorro. É um cachorro. É um cachorro da raça golden? É golden. Mas aí falando só da espécie, né? Ó, cachorro ou cão, mas se eu mudo a língua, o nome muda completamente. E aí? Eu devo ter aí umas mais de cem línguas no mundo. Então eu tenho mais de cem nomes vulgares pro mesmo bicho. Como é que eu resolvo isso? nome científico. Eu tenho que padronizar, certo? Então, foi proposto, né? Por necessidade de padronização que os nomes dos organismos não fossem nenhuma língua que é falada hoje, né? Isso ainda no século XVIII. Então se convencionou que o nome dos organismos pra ser entendido por todo mundo teria que ser falado numa língua que fosse compreendida por todo mundo. O que na época era essa aqui. O latim, que era a língua culta, né? Da época no mundo ocidental. Tá? Então o cachorro virou canes. Tá? E aí escrevendo em latim todo mundo que era cientista sabia, né? Como se qual era o animal que estava se referindo ali. Independente de falar inglês, alemão, japonês, chinês. Certo? Então, problema um resolvido. Padronizou. Aí eu não tenho mais aqueles problemas de ter vários nomes na mesma língua e línguas diferentes. Agora, mesmo padronizando, tá? Vejam bem. Eu tenho um passarinho e quero saber a espécie dele. Será que é fácil? o que vocês acham? Não. Muito difícil. Não é fácil. Por quê? Porque eu tenho que separar esse passarinho de todos os outros passarinhos. E pra mim, a infelicidade, as aves são o maior grupo de vertebrados terrestres. Então, aqui tem mais espécies. Então, como é que eu faço? Por família, né? Separo por família? Então, eu faço mais ou menos como a gente fez lá no comecinho da aula. A solução para o problema foi, inicialmente, separar uma espécie das outras colocando o nome como se fosse uma espécie de descrição. Então, por exemplo, esse bichinho aqui passou a se chamar Turdus minor cinereoalus non maculatus. Que é uma listinha das características do bicho, né? Passarinho pequeno, cinza esbranquiçado sem mancha. Mentira, porque ele é todo manchado. Mas, de alguma maneira, os caras acharam que isso aqui não é mancha o suficiente para ele ser considerado manchado. Tá? Mas, vejam bem, será que isso aqui pegou? Será que isso aqui é válido até hoje? E aí? Acredito que não. Não, né? Vocês sabem lá do ensino fundamental e do médio que os nomes científicos não se escrevem assim. Também, né? Você coloca um nome desse tamanho para um bicho desse tamanho. Você imagina qual seria a grossura dos livros de zoologia se os nomes fossem ainda hoje assim. Então, isso aqui não era prático. Os nomes como pequenas descrições, eles conseguiam separar as espécies. Mas, era terrível de se escrever. Até que chegou um cara que revolucionou e transformou isso aqui nisso aqui. Então, esse cara aqui virou pássaros domésticos, o pardal comum. Mas, como é que eu transformo isso aqui em dois nomezinhos? O responsável por isso foi esse cara aqui, um botânico sueco chamado Kalfon Linné, também conhecido como Linnéu na latinização do nome. E foi ele que escreveu um livro estabelecendo as regras para dar nomes a espécies de uma maneira prática. E, ao mesmo tempo que ele escreveu esse livro com essas regras, ele já agrupou a biodiversidade em categorias. Ele já fez uma classificação parecida com Aristóteles só que muito mais abrangente. Ele classificou, ele colocou em categorias fechadas e hierárquicas toda a biodiversidade conhecida na época. Mas, prestem atenção numa peculiaridade, o nome do livro é Sistema Natura e Perregnatria Natura. Regnatria significa três reinos. depois a gente vai ter que voltar aqui nessa ideia. Fixem bem isso. Então, o trabalho do Linneu lançou as bases daquilo que a gente chama de nomenclatura biológica. E hoje, a gente tem derivados do trabalho do Linneu, o que a gente chama de códigos internacionais de nomenclatura biológica. Cada grupo, o código não é universal, cada grupo possui o seu próprio código independente, então nós na zoologia usamos o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que é estabelecido, regularizado e atualizado pela Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica, que é sediada em Londres, na Inglaterra. Ok? Então, são aquelas regrinhas que a gente aprende no ensino médio. Nomes de espécie e subespécie são sempre escritos com a inicial minúscula e os outros com a inicial maiúscula. Nome de gênero, subgênero, espécie e subespécie tem que ser escrito o quê? Grifado ou escrito em itálico. Então, se eu estou digitando, eu escrevo em itálico. Se eu estou escrevendo a mão, eu sublimo. Tem que estar destacado no texto. Tem aquelas terminações de cada táxon. Então, por exemplo, táxon de família termina sempre em ide nos animais. Subfamília, ine. E por aí vai. Não estou querendo que vocês decorem nada disso, não. Só estou dando exemplos. O código zoológico, por exemplo, permite um fenômeno chamado taltonímia, que é você repetir o nome do gênero no complemento específico. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. O gorila, que se chama gorila-gorila. O sapo-pipa, que é pipa-pipa. O mexilhão comum, perna-perna. E a jacana-jacana. No código das plantas, por exemplo, isso não é permitido. Então, a ideia é que a espécie, tá? Ela precisa ser um binômio. Ela sempre tem que estar composta de duas partes. Sendo que a primeira parte é o gênero e a segunda é o epíteto específico, ou seja, é um complemento do gênero. Tá? Então, se eu perguntar para vocês qual é o gênero dessa mosquinha, o que vocês me respondem? Hein, gente? Qual é o gênero? É o primeiro nome dela ali, o estilo gaste? Isso. É o estilo gaste. Certo? E a espécie? É o seguinte? É o nome todo. Seria? Não. Então, a espécie, ela tem que ser um binômio, não tem? Então, se eu pergunto qual é a espécie, aqui, ela tem que ter quantas partes? Tem que ter duas partes. As duas partes. Então, a espécie é estilo gaste neglecto. Nunca esqueçam disso. O gênero pode aparecer sozinho, mas a espécie sempre tem que ter duas partes. Ok? E toda vez que você escreve um nome pela primeira vez num texto, você também tem que colocar o autor, que foi a pessoa que descreveu aquela espécie da primeira vez, e a data da publicação. A gente já vai ver porquê. Vamos lá, vamos saber porquê que eu tenho que colocar autoridade. Estão vendo esse peixinho aqui? Olha o nome dele aqui. Autocinclus Batman. Tá? Lehman 2006. Ele foi descrito pelo pesquisador Lehman no ano de 2006. Olha esse outro peixinho aqui. O nome é o mesmo? nome. Não. Ele tem outro nome. Autocinclus Superman descrito pelo pesquisador Nhamel em 96. Tá? O bicho é diferente? Não. É a mesma coisa. É o mesmo bicho. Pode isso? Pode. não pode, né? Qual é a nossa situação ideal? Um nome para uma espécie. Então, eu não posso ter a mesma espécie com dois nomes. E aí, como é que eu resolvo o problema quando eu tenho um caso desses? Porque pode acontecer, né? Mesmo com o sistema de autocorreção da publicação científica, erros acontecem. Como é que eu resolvo? Para isso, que serve o nome do autor e da data. A regra do código de nomenclatura nos diz que sempre que eu tenho um conflito desse, quem permanece é sempre o mais antigo. É o que a gente chama de regra da prioridade. Então, o mais novo, o Autocinclus Batman, vai se tornar um sinônimo júnior. Esse nome não vai valer mais. Ok? Mesma coisa aqui, vamos, esses peixinhos são hipotéticos, tá? Os nomes que eu estou dando são hipotéticos, na verdade, o peixe existe. vamos ver outro bichinho hipotético aqui, Autocinclus Spiderman Leman 2006. E, por algum erro, eu tenho também um lagarto, um bicho completamente diferente, com o mesmo nome. Os caras, coincidentemente, batizaram com o mesmo nome. Autocinclus Spiderman Liarad 2017. Pode? Eu acho que sim. Também não. Não. Né? E agora eu tenho o mesmo nome para bichos diferentes. Então, novamente, vale a prioridade, né? Então, quem fica com o nome é o peixe. O lagarto vai ter que ser rebatizado, tá? E aí, ele vira um homônimo. Ele não vale mais. Mas esse nome seria perfeito para ele, né? Sim! Eu confesso que eu fiz de propósito. Os autores também. E aí, quando você batiza uma espécie, né? Quando você descreve uma espécie, você tem o direito de escolher o nome, né? Então, por exemplo, eu tenho, assim, exemplos muito legais de criatividade, né? Por exemplo, uma borboletinha chamada Leonardo da Vinci, né? Uma aranha chamada Draculoides Bram Stoker, né? Uma aranha, também, né? O pessoal das aranhas é muito criativo, né? Calpônia Harrison Ford, ele deve ser fã do Indiana Jones ou do Han Solo. Uma formiguinha chamada Tetramore, um Jedi. e, né? Aqui, de um colega brasileiro, uma abelhinha chamada Eulema Atleticana, né? O cara deve ser torcedor fanático do Atlético Mineiro. Eu também já entrei na onda, então, algumas espécies que eu descrevi, eu também batizei, assim, né? De propósito, por exemplo, eu vou ter aqui uma homenagem ao J.R. Tolkien, né? Que é o autor de O Senhor dos Anéis, e aí eu batizei um Estilogaster Tolkien, né? E também fiz que nem o meu colega mineiro, e batizei uma de Estilogaster Fluminenses, né? Porque eu sou torcedor tricolor, ainda bem. Certo? Então, quando você descreve uma espécie, quando você é o autor de uma espécie, você pode escolher, né? O nome que você quiser para dar para ela. Basta seguir as regras estabelecidas de nomenclatura. Ok? O processo para descrever, né? É bem simples. Tá? Você pega algo novo, que pode, né? Está sem ser estudado há anos num museu, ou você pode ter pego no mato, e aí você elabora uma descrição, né? Você deposita esse bicho num museu, tá? E aí você usa esse bicho como base para uma descrição. Ele vai se tornar um tipo, tá? Que é a prova da existência daquela espécie. E aí, quando sai a sua descrição numa publicação científica, sua espécie passa a ser uma espécie válida, tá? E o bicho que você usou para descrever passa a ser a prova de que aquela espécie existe. Passa a ser o tipo, né? Existem várias categorias de tipo, né? Não é necessário vocês decorarem, só que vocês podem ouvir falar, né? Holótipo, síntico, lectótipo, tá? O que eu considero importante da gente saber é esse aqui, é o neótipo, né? Graças a várias tragédias que aconteceram, né? Devido à negligência de políticos e gestores, a gente acabou perdendo várias coleções importantes, como a coleção de serpentes, o Instituto Butantan e as coleções do Museu Nacional. Então, a gente tem que saber o que acontece, né? Quando um tipo é destruído, tá? E aí, quando o tipo é destruído num evento desse, você tem que pegar um outro tipo, né? Que pode estar depositado em outra coleção, ou você pode pegar material comum, que não é tipo, e aí você tem que designar um neótipo, porque senão aquela espécie, ela fica, ela existe. Ok? O tipo, ele é a prova de existência das espécies, tá? E é o que impede a gente de ter gente descrevendo unicórnios por aí, né? Você só pode descrever uma espécie se você disser onde está o tipo. Por conterem os tipos, né? A maioria esmagadora do material, né? Como eu disse a vocês, pode ter a cura do câncer armazenado em uma coleção, e deixar aquilo ali, você estudar, você está perdendo a cura de uma doença mortal, tá? Então, as coleções, elas são tesouros, elas devem ser tratadas como tal, né? Para impedir justamente tragédias como a do Butantan e a do Museu Nacional, tá? As coleções, elas não têm um valor monetário, porque ele é incalculável. A perda de informação que houve aqui, né? e os produtos que poderiam ser gerados através dessa informação são incalculáveis. Não dá para a gente mensurar o quanto que se perdeu com essas duas tragédias. Ok? Vamos falar rapidamente de classificação, então, tá? Então, como eu disse a vocês, o Linneu, ele usou, né, regras de nomenclatura e ele estabeleceu categorias para justificar essa nomenclatura. Por quê? Porque o binômio, ele contém uma categoria hierárquica ali. Ele é composto do gênero mais o epíteto específico. E o gênero é nada mais, nada menos do que um conjunto de espécies. Tá? Essa lógica o Linneu tirou, né, se inspirou aí no Aristóteles, porque o Aristóteles é que criou essa ideia de conjuntos hierárquicos. Tá? E, para quem não sabe, o Linneu era criacionista. Né? O Linneu, ele explicava a origem das espécies através do gênesis da Bíblia cristã. Tá? Então, essa, esse sistema de categorias hierárquicas era perfeito para a visão dele, né? Bastava definir como numa planilha de Excel. Então, um gênero era um conjunto de espécies, uma família e um conjunto de gêneros, uma ordem e um conjunto de famílias e até, né, sucessivamente até o reino. E aí, se você botar numa planilha, todos os organismos e categorias ficam logicamente equivalentes. Então, se a gente fizesse uma tabela da vida, né, todos os animais estariam, né, todos os reinos, na verdade, estariam no mesmo nível, todos os filos estariam no mesmo nível, todas as classes, todas as ordens, tá? E isso casa perfeitamente aí com a ideia de uma criação fixa e mutável de espécies, tá? Individual. Não existe relação de um organismo com o outro a não ser a semelhança. Mas quem decide a semelhança? O próprio Linneu. O Linneu olhava assim, ó, não, isso aqui é parecido com isso, vou botar na mesma classificação. Então, esse jeito de fazer sistemática, né, estabelecido lá no livro dele, ficou conhecido como escola lineana, tá? E ela tem dois defeitos, ela não está baseada na teoria da evolução, que é o paradigma da biologia de hoje, e ela não tem um método, ela depende da opinião de quem está identificando e classificando os organismos. Então, a rigor não é ciência, tá? Aí, né, vamos lembrar que o Linneu trabalhou no século XVIII, mais ou menos cem anos antes de Darwin e Wallace, tá? Só que aí veio, né, vieram Darwin e Wallace com a teoria da evolução. E aí, as coisas complicaram um pouco para o Linneu. Por quê? Porque a teoria da evolução diz que todos os seres vivos descendem de um ancestral em comum, tá? Então, existe uma árvore genealógica dos seres vivos que relaciona eles por parentesco através do tempo. E isso faz com que aquelas categorias não sejam mais logicamente equivalentes, tá? se vocês virem aqui, ok? Os reinos não estão saindo do mesmo nível, né? Vocês podem ver aqui que as plantas nessa árvore aqui do século XIX, do Ernest Reckham, elas se separam dos outros galhos antes de separar protista e animália, tá? Segundo a lógica do Linneu, esses reinos deveriam estar no mesmo nível da árvore, tá? E assim vai para as subdivisões, tá? Elas não estão no mesmo nível por conta das relações evolutivas. Então, com o advento da evolução, a lógica do Linneu, ela é anulada, tá? Mas, né? Isso foi convenientemente esquecido logo após a adoção da teoria da evolução e até a década de 50 do século XX, onde a gente teve um grupo notável de pesquisadores, né? que são responsáveis pela teoria sintética da evolução, que é a teoria evolutiva que a gente usa hoje, tá? Eles também, além, né, de desenvolver a teoria sintética da evolução, eles resolveram desenvolver um método para classificação, tá? Entre os pesquisadores estavam aí o Theodosio de Dubzanski, o Ernest Mayer e o JBS Haldane, tá? Todos famosões dentro das próprias áreas, são autores aí de frases famosas, né, como o Dubzanski que falou aqui que nada em biologia faz sentido exceto a luz da evolução, né? Foi ele que estabeleceu a teoria da evolução como a teoria unificadora da biologia, tá? Ou o JBS Haldane que ao ser interpelado aí por um repórter sobre o que ele achava do criador, né? Ele falou que o criador, se é que ele existe, né? é um cara que gosta pra caramba de besouros, né? Como eu falei, se houve uma criação individual pra todos os organismos, esse criador perdeu muito tempo só fazendo besouro, tá? Bom, eles desenvolveram, então, uma escola, também de sistemática, e chamaram de escola gradista ou sistemática evolutiva, que era basicamente isso aqui, tá? Estou dizendo na parte de baixo da figura porque a parte de cima é uma verdade universal incontestável, tá? Luminense é sempre o mais evoluído. Mas, aqui, a gente tem uma representação totalmente errônea da evolução, mas é o que acontecia na escola gradista, né? A escola gradista se propunha a contar uma história em que os organismos iam evoluindo em um cenário paleontoecológico, tá? Mais ou menos assim, né? Então, aí surgiram os invertebrados, depois surgiram os peixes, depois surgiram os anfíbios, os répteis, até chegar no mamífero e no homem, né? E aí, isso resultava em classificações bonitinhas e fechadinhas como essas aqui, né? A antiga classificação dos vertebrados em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tudo condizente com a evolução, né? E eles se baseavam em fósseis, em ecologia para contar essa história, tá? Só que isso tem um problema, tá? A escola gradista, ela tem teoria, é a teoria da evolução, só que a evolução deles é a evolução de Pokémon, né? É um organismo virando outro e isso está errado, tá? Então, ela tem teoria, mas ela não tem método, por quê? Quem continua contando a história sem teste é o próprio pesquisador, tá? E isso leva a conclusões errôneas como dizer que um organismo se transforma no outro. Então, surgiram contestações a essa escola gradista, tá? A primeira se chamava escola fenética, ela dizia, não, ó, isso aí está muito solto, tem que ter um método testável para a gente construir essas classificações, né? e aí eles propuseram um método que chamaram de taxonomia numérica, aonde eles associavam valores numéricos a características dos seres vivos, e aí já é um acerto, né? Já começa a usar características como base e aí faziam um teste estatístico para ver quais valores eram mais parecidos. Aí é o erro, tá? Por quê? Porque esses valores desconsideram a teoria da evolução. Então, a escola fenética tinha método, mas não tinha teoria. A gradista tinha teoria, mas não tinha método, né? E a lineana não tinha nem teoria e nem método. Quem fez essas críticas foi um entomólogo alemão chamado Willi Hennig, né? Para meu grande orgulho estudava mosca e mosquito, que nem eu. E ele fez essa crítica, então, e ao mesmo tempo, né? Ele propôs uma escola de sistemática que ele alegou ter teoria, está baseado na teoria da evolução e ter um método testável para formular as classificações. E ele chamou essa escola de sistemática filogenética. Tá? E isso revolucionou toda a sistemática desde então, porque o que o Hennig escreveu é a maior revolução da biologia desde a implementação da evolução por Darwin Wallace no século XIX. Ele escreveu o livro dele em 1950, só que o livro só foi traduzido para o inglês em 1966, mas a partir dessa tradução para o inglês, ele tomou todos os laboratórios de sistemática e hoje a sistemática filogenética é o paradigma da sistemática. Ninguém mais trabalha com sistemática sem ser filogenética. Tá? E isso mudou toda a visão que a gente tem de evolução e de classificação de seres vivos. a sistemática ela busca então homologia tá? E ela se baseia em dois fenômenos a anagênese e a cladogênese. Tá? É basicamente aí rapidinho para a gente não se demorar muito. Tá? A anagênese é a aquisição de novas características por uma linhagem evolutiva e a cladogênese é a separação de linhagens evolutivas fazendo com que elas evoluam independentemente. A anagênese produz características. Tá? Todas as características novas de um ser vivo são produzidas por anagênese. E a cladogênese produz novas espécies. Então é a partir dessa separação de linhagens tá? que as espécies vão se diferenciando e vão se formando. A gente pode ver acontecer aqui nesse exemplo, né? Se a gente pegar um tempo inicial e uma linhagem inicial a linhagem A ela vai ganhando características até que num instante aqui ela é separada em linhagens descendentes que também vão ganhando suas próprias características até chegar a ser uma espécie aqui no presente. A outra linhagem separada também vai ganhando características mas essa linhagem daqui ainda sofre mais um evento de separação e as linhagens descendentes dela vão ganhando características próprias até no presente se tornarem espécies. então a sistemática filogenética ela produz esse tipo de diagrama em forma de árvore genealógica exatamente como Darwin e Wallace propuseram originalmente não é uma escadinha de um animal virando o outro é um ancestral comum se dividindo e dando origem a descendentes. e se a gente plotar as características adquiridas que a gente consegue observar hoje ou seja são as evidências que a gente usa para testar nossas hipóteses a gente consegue reconstruir essa árvore mesmo sem ter observado como ela surgiu. aqui tem um vídeo para vocês verem como essa ramificação em forma de árvore funciona isso é uma cultura de bactérias que foi exposta a concentrações diferentes de antibióticos para agirem como fatores de seleção e aí vocês vão ver como as bactérias evoluem em forma de árvore. vejam como elas vão se espalhando para cada concentração maior de antibióticos. então, a mutante apresenta para o lado apresenta apresenta o antibiótico e fica incluindo pósimo outras mutantes aflorear e quando as mutantes hit o nebo barra eles têm de pode pós desenvolva e 10 vezes eles estão 100 e Vejam aqui o padrão de árvores que eles vão evidenciar. Então, aqui vocês acabaram de observar a evolução em tempo real, gente. Como é bactéria, é bem rápido e dá para a gente observar. Por isso que eu falei que a teoria da evolução é uma teoria, e não uma hipótese. Ok? A gente usa um grupo externo para dizer quais caracteres são antigos e quais são novos. Porque o pulo do gato do Hennig foi não usar similaridade total como a escola fenética usou. O Hennig dizia que tem caracteres que são mais valiosos do que os outros para a classificação. E ele chamou esses caracteres valiosos de apomorfias, que são indicativos de parentesco. Então, a gente compara um grupo externo e usa um algoritmo chamado de parcimônia ou navalha de Ockham. E aí, o menor número de transformações que a gente tem, na forma de apomorfias, ou seja, novidades evolutivas, vão constituir a nossa melhor hipótese de parentesco. Então, a nossa árvore genealógica vai ser construída com os ramos suportados por apomorfias. São novidades evolutivas, ou seja, caracteres diferentes do grupo externo que a gente escolheu como parâmetro de comparação. Só para dar um exemplo, se eu quiser saber as relações filogenéticas entre os mamíferos, é só eu usar algo que não seja um mamífero como grupo externo. Então, tudo que for diferente do grupo externo vai ter evoluído só dentro dos mamíferos. Tudo que for igual ao grupo externo vai ter evoluído no ancestral comum entre os mamíferos e o grupo externo. Então, o que for plesiomorfia, ou seja, igual ao grupo externo, não me informa nada. Mas o que for apomorfia me informa sobre o parentesco de quem compartilha essa apomorfia. E aí a gente constrói essa árvore filogenética que a gente chama de cladograma. Na aula prática, vocês vão construir um bem molezinha, com poucos bichos e poucos caracteres, então dá para fazer na mão. Mas, no mundo real, a gente usa softwares de análise com esse algoritmo da parcimônia, como o TNT e o PALP. Então, o cladograma, que é esse diagrama aqui em forma de árvore, ele é usado como base para classificação. E aí é uma outra postulação do Rennig. O Rennig nos diz que na sistemática filogenética, a gente aceita apenas os grupos monofiléticos. O que é o grupo monofilético? É o grupo constituído pelo ancestral comum e todos os seus descendentes. Então, só esses grupos é que são válidos na sistemática atual. O que a gente faz quando a gente pesquisa em sistemática? A gente pega aqueles grupos tradicionalmente estabelecidos pelo Lineu ou por outros pesquisadores antes da sistemática filogenética e a gente testa fazendo uma análise filogenética. Se o grupo se mostra ser monofilético, a gente continua com ele inalterado. Agora, se o grupo não for monofilético, ou seja, se ele tiver o ancestral comum, mas não tiver todos os descendentes, aí ele não vale mais. Ou se ele não tiver o ancestral comum direto, ele também não vale mais. Se a gente pode pensar o grupo monofilético como se fosse uma herança. Quando a pessoa morre, ela não tem que deixar a herança para todos os descendentes dela. Então, o grupo monofilético funciona desse jeito. Ele só é válido se tiver o ancestral comum e todos os descendentes. Se ele não tiver todos os descendentes, é como se fosse uma herança que foi dada para parte da família, mas para outra parte não. Então, essa herança pode ser contestada. Então, a gente vê aqui, esse grupo BCD, ele tem esse ancestral comum aqui, mas o E e o F também são descendentes desse ancestral comum e ficaram de fora do grupo BCD. Então, o grupo BCD, ele não é monofilético. Já o grupo EF é monofilético. DEF também. CDEF também. BCDF também. E o ABCDEF também. Aí eu estou falando de todo mundo que descende do mesmo ancestral comum. E aí, isso tem efeito na classificação. Isso mudou radicalmente, então, a classificação biológica. E aí, muitos grupos não passaram pelo teste das análises filogenéticas. E ainda tem muitos grupos que não foram testados e precisam ser. Então, por exemplo, o que a gente chamava de reino monera não existe mais, porque não é monofilético. Todos os outros organismos vieram de dentro de monera, descende do mesmo ancestral. Então, monera não tem mais. O que a gente chamava de reino protista também não é monofilético. Por quê? Plantas, fungos e animais vêm de dentro do que seria protista. Então, também não são monofiléticos. Os animais, os fungos e as plantas continuam sendo grupos monofiléticos e aí sobreviveram e ainda são válidos. Só que aí, muitos grupos que são queridos da gente podem ser radicalmente mudados. E a gente fica surpreso. E às vezes até se revolta. Essa parte da aula que muita gente diz que eu destruo a infância dela. Porque, por exemplo, o que a gente chamava de peixes, a classe dos peixes, não existe mais. Peixe não existe. É um grupo que não é monofilético. Peixe é a mesma coisa que vertebrado não tetrápode. Porque os vertebrados terrestres, para que peixe fosse válido, também teriam que ser peixe. Outra modificação radical. Vocês conhecem esse bicho aqui? Só no livro mesmo, professor. Normalmente, ele é representado como um dinossauro, não é? Isso. Esse bicho não é dinossauro. Ele é um mamífero. Bem primitivo, mas é um mamífero. Está na linha, né? Não é um mamífero senso estrito, mas está na linhagem evolutiva dos mamíferos. Ele é parente mais próximo da gente do que de qualquer dinossauro. Já este bicho aqui é um dinossauro. Como vocês disseram, as aves, felizmente, já está virando senso comum, todas as aves são dinossauros. O ancestral comum das aves estava incluído dentro do grupo dos dinossauros. E aí, isso faz com que elas tenham que ser dinossauros também. Ok? Só para a gente finalizar, como eu falei para vocês, a obra do Linneu, então, ela é questionável. Porque, quando a gente passa a operar com as árvores filogenéticas, aquelas categorias do Linneu não têm mais sentido lógico. E aí, a gente tem um problema, porque a gente continua usando as regras de nomenclatura do Linneu. A gente sabe que elas estão erradas, mas a gente não conseguiu desenvolver ainda nenhuma regra melhor que a dele. Uma coisa promissora que foi proposta atualmente atualmente é o FiloCode, que seria um código de nomenclatura filogenética, que iria acabar com as classes do Linneu, com as categorias do Linneu, e iria dar nome apenas aos grupos monofiléticos. Acabando, assim, com essa discrepância das categorias lineanas. Mas, é bonito na teoria. Na prática, ainda é muito difícil de resolver de maneira usável, né? Esse problema das categorias do Linneu não existirem mais. Quando eu for dar aula para vocês, eu vou falar muito disso, que eu não gosto de usar as categorias lineanas, então eu vou evitar o máximo possível. E essa é a razão. Eu só não, né, não tenho como substituir ainda, porque FiloCode é algo muito avançado para vocês. Só para vocês verem, essa é uma amostra de como ficou a árvore filogenética dos animais. Mudou também muita coisa, mas isso aí a gente vai ver com mais detalhe depois. No decorrer do curso, esse é o nosso objetivo. E, para a gente refletir, vou deixar aqui algumas questões. Então, eu queria que vocês comparassem a biologia com um time de futebol e aí me respondessem se a sistemática poderia ser melhor colocada como atacante ou como meio campista. e pensar, né, como que as tragédias do Butantan e do Museu Nacional puderam prejudicar não só aqui o Brasil, mas sim a humanidade inteira. Certo? E, sabendo, né, como é que é a ciência, como a gente viu lá no comecinho, tá? Vocês poderiam esperar estabilidade? em uma classificação biológica como o PhiloCode, que é baseada em hipóteses de relacionamento filogenético? Dá para ser estável, assim, sabendo como a ciência funciona? Tá? Reflitam sobre isso e, se vocês quiserem, vocês me tiram as dúvidas na próxima aula. Ok? E, para a gente responder a pergunta do jacaré, tá aqui, né? Quem é o parente mais próximo do jacaré? A galinha? É a galinha. Como a galinha é um dinossauro e os jacarés estão mais próximos dos dinossauros do que os lagartos, o parente mais próximo do jacaré é a galinha. Por incrível que pareça. Na nossa aula de arcossauromorfos, a gente vai descobrir porquê. Ok. Ok. Que engraçado, né? Até a coruja também, né? Por hoje, a gente fica por aqui. É mais perto do que o lagarto, né? Oi? Então, a coruja também é, né? A coruja também é. Qualquer ave. Por hoje, a gente fica por aqui. Então, gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, tá? Ainda temos uns cinco minutos aí. Comecei mais tarde. Assim que eu terminar aqui, eu vou subir a aula no YouTube e aí eu vou colocar no sistema para as duas turmas poderem acessar, tá? E eu peço mil perdões pela primeira parte da aula não ter sido filmada. Eu vou gravar, tá? E vou colocar no YouTube também, só não vou poder fazer isso hoje. Uma dúvida sobre as aulas. Elas vão ser gravadas todo dia, sete horas? Não, todo dia não. Não, não, não. Toda segunda-feira ou foi só excepcional isso hoje? Não, não. Hoje foi excepcional. Você é de que curso? Floresta? Floresta, isso. Então, como vocês tiveram a recepção de vocês hoje, né? Eu conversei com o coordenador e falei que excepcionalmente essa aula seria gravada, porque o semestre está muito curto, eu não poderia perder essa aula de hoje. Entendeu? Então, eu estou gravando só hoje, mas as nossas aulas, elas não serão todas gravadas, e elas serão no horário normal que está lá na planilha de vocês, que é de uma às três, toda segunda de uma às três. mas, você recebeu aquele cronograma? Recebi, sim. Então, toda a aulinha que tiver ela marcada de vermelho, ela vai ser gravada nesse horário, que é uma aula complementar à aula que já teve. Tá? Tá bom, obrigada. Vai ter a aula que está lá de preto, no horário normal, e depois eu vou gravar a que está de vermelho. Mas aí, é esse mesmo dia, esse mesmo horário. Tá bom? Ok. Beleza. Gente, então, se não houverem mais dúvidas ou perguntas, tá? Se tiver mais dúvidas ou perguntas, está liberado. Ok? Eu vou interromper a gravação aqui para a gente poder... a gente poder finalizar. Ok.